A gravação foi iniciada, hoje é dia 23 de outubro, faremos o sorteio extraordinário para a segunda turma ordinária, segunda câmara, segunda sessão, sorteio em virtude de determinação judicial. Então aqui no formulário, nós temos, é, segunda tela, segunda câmara, segunda sessão, nós temos aqui na linha 26 a chave para o lote que será sorteado, que teve apenas um lote, vamos entrar aqui no processo. Então, segunda câmara, segunda sessão. Segunda sessão, segunda câmara, segunda teatro. Então, aqui vão participar os conselheiros Gleison, Leonan e Sara, somente os três conselheiros participaram, aliás, e Sônia também. Gleison, Leonan, Sara e Sônia participam do sorteio. Ok. 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 Então, temos aí o resultado do sorteio. O conselheiro que recebeu o lote é o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros. Com isso, encerramos o sorteio. Peço que não chegue a gravação, por favor, Vanessa. Obrigada. 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 Obrigada.